Você é tudo que eu preciso para ser feliz hoje e sempre. Sou um homem completamente feliz em seus braços. Meu coração se derrete quando você me beija. O amor verdadeiro só existe quando estamos juntos. É você, o meu grande amor. É você, a única mulher que me faz feliz no mundo todo. E eu te amo. A única coisa que preciso para ficar bem é me perder em seus encantos femininos. É sentir seu rosto perto do meu. Sua respiração. Seu coração batendo junto ao meu coração. Tudo na minha vida melhorou quando você chegou. Minha princesa linda. Você é minha paz, a minha esperança ao mesmo tempo. Eu te amo. Por isso, basta eu olhar para você para saber que tudo na vida vale a pena. Vale a pena sonhar, desejar, realizar os sonhos que são totalmente plausíveis de ser realizados. Meu amor, a única mulher que já me fez arrepiar até o cabelo do sovaco. Sempre foi e sempre será você. O meu amor verdadeiro. A mulher dos meus sonhos. Eu te amo tanto, meu bem. E não sei o que seria de mim sem você. Porque hoje você se tornou o meu mundo. O mundo inteiro de fantasias e realidades. Você significa tanto na minha vida que não consigo mais conceber assim a sequer a ideia de não ter você comigo. É impossível, meu bem. Porque eu te amo mais do que qualquer pessoa. Mais do que qualquer mulher. Mais do que qualquer outra coisa em minha vida. Eu amo você mais do que você pode imaginar. Mais do que as palavras conseguem significar, meu amor. Quando você apareceu no meu caminho. Era você a luz que eu precisava para ver as coisas boas do amor. Por isso eu celebro esse dia com grande, com grande prazer. Porque eu te amo independente do amor. Porque enquanto você viver e eu também estarei eu aqui, declarando todo o amor do mundo a você. Porque, meu bem, eu preciso tanto desse seu abraço. Eu preciso te amar. Preciso me declarar, pois você foi o melhor presente que Deus poderia ter me dado. Por isso eu sou muito grato. Por isso eu sou muito grato ao nosso Senhor todos os dias. Você é a estrela que ilumina o meu caminho. E aquela que eu sempre vou querer seguir. É a minha estrela guia. É o meu cometa que passa rasgando o meu céu. Como se rasgasse o meu peito de amor. E eu, nu, sem vestes, me jogasse em seus braços, amor. Porque todos os dias, tudo o que eu mais quero, é sentir esse amor aumentando e o fogo queimando em meu coração por você. Todos os dias. É isso que eu sinto. É o mais puro e verdadeiro amor. Por isso eu sou muito grato a Deus todos os dias. Por Ele ter me dado você. Esse presente divino. Maravilhoso. Você é tão linda, meu bem. E eu dizer que te amo imensamente. Ainda não me faz sentir que eu disse tudo. Deixa, meu bem, eu dizer todos os dias o quanto eu amo você. E diz pra mim também aquilo que me ama. Que me faz um bem danado ouvir de sua. De seu coração que me ama também. Como eu amo você. Não diga não, meu amor. Os comentários estão aí no vídeo pra você dizer tudo o que pensa, deseja e que seu coração lindo sente. Por isso eu sempre digo em cada mensagem de amor que você deve se declarar, abrir seu coração com amor, com calor, sem pavor algum, sem medo. Ah, meu bem, pois suas palavras para mim são o tempero que deixam esse amor ainda mais gostoso. O seu carinho, o seu abraço, suas palavras afáveis, amáveis, delicadas, me faz querer você ainda mais. Minha vida se tornou tão sua quanto minha, que o ar que respiro precisa ver de sua boca, de seu pulmão, de seu coração que bate fazendo sangue correr em minhas veias. E a pressão aumentar, a pressão de te amar, de entregar meu coração a você, que é minha dona de verdade. A você pertence esse meu coração que bate por você e que também grita que te ama para sempre. Sou o seu poeta, meu bem, sou seu homem apaixonado, tão apaixonado, apaixonado demais por você que quer ter o prazer de te amar bem mais a cada dia. Te tascar um beijo, te dá um beijo tão gostoso, forte, um beijo arrebatador, acompanhado de um abraço carinhoso, apertado demais. Por isso te peço, meu amor, por favor, entregue seu coração para esse mineirinho apaixonado que em seus poemas eterniza esse sentimento por você. Tão belo, tão lindo, tão lindo e singelo, que se tornou eterno, desde o momento que você chegou. Sou eu, meu bem, o homem que te ama, que faz tudo por você. Sou louco, apaixonado, de amor eu vivo, noite após noite, embriagado pelo prazer, pela vida, a vontade de tê-la comigo, para sempre em meus braços, meu amor. Por você, eu sou assim, e seguirei todos os dias, falando de amor, de paixão, porque você é para mim, muito mais do que prazer, que desejo, muito mais do que paixão. É você, é você, a única dona do meu pobre coração. Eu te amo, vida, eu te amo, minha princesa. A você dedico de todo o meu coração esta linda mensagem de amor. Espero que ela conforte seu coração, espero que ela conforte seu coração, e te faça ainda mais apaixonada, como também sou apaixonado por você. Eu te amo muito. Além da vida, eu te amarei eternamente. Um beijo gostoso e apaixonado, confira sua inscrição em nosso canal, deixe o seu joinha, e abra o seu lindo coração nos comentários. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo bem gostoso, de boca na boca, de língua, um beijo apaixonado, do seu poeta de amor. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo.